Que o Senhor nos dê muitos anos de vida. E que este país viva dias mais seguros, mais justos, mais felizes e que a nossa luz seja a Palavra de Deus. E os seus ensinamentos. Jesus é o homem que esse Brasil precisa. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Brasil acima de todos.